Eu sou o Maurício Arruda e esse é o meu canal do YouTube. Não importa o tipo de trabalho que você faz em casa, você sempre vai precisar de um cantinho administrativo. Aquele lugar onde você vai ler os seus e-mails, pagar suas contas, atualizar suas mídias sociais. Eu vou te ensinar a escolher móveis e acessórios que vão fazer toda a diferença entre um home office profissa e um meia boca. Se o seu escritório não estiver em um ambiente fechado, é legal você poder esconder toda a bagunça quando você não estiver trabalhando. E para isso você vai precisar de um gaveteiro. Esse é um móvel super flexível que você pode até usar no futuro como um criado mudo num quarto. Os gaveteiros com rodinha também funcionam como uma extensão da superfície de trabalho. Você pode puxar ele para o lado da sua cadeira e apoiar um lanche, um livro ou qualquer coisa que você estiver usando. Para quem trabalha durante muitas horas sentado, é legal de vez em quando você parar, levantar, se alongar e até mudar de assento. Para isso, invista numa poltrona no seu home office. Nela dá para você fazer uma leitura ou até assistir esse vídeo no meu canal do YouTube. Iluminação é uma coisa séria em escritório. Essas luminárias do tipo articulada são ótimas porque você consegue direcionar a luz exatamente para onde você precisa. Se você trabalhar na mesa de jantar, escolhe um pendente que joga a luz para baixo. E a iluminação perto da poltrona pode ser feita com uma arandela ou se não com uma luminária de piso. Mas a lâmpada precisa estar na altura do seu ombro. Perto da mesa de trabalho, é legal você investir em prateleiras ou se não numa estante. A prateleira ocupa menos espaço, mas para fixá-la você vai precisar furar a parede, usar uma furadeira. Já a estante, ela é maior e ocupa mais espaço. Esses dois móveis ajudam você a esconder e organizar tudo aquilo que não precisa ficar à mostra enquanto você não estiver trabalhando. Esses dois móveis também vão servir de apoio para objetos de decoração. E assim você vai conseguir trazer mais aconchego e deixar o seu home office mais acolhedor. Além do mais, a gente não está falando de qualquer empresa. É a sua casa. Existem muitos acessórios de escritório. As caixas arquivo ajudam você a organizar as pastas e também revistas. Os memo boards ou se não os painéis vão te ajudar você a organizar suas tarefas. Você pode deixar ali fotografia, correspondência. Os acessórios de mesa ajudam a organizar os objetos menores. Lápis, caneta, clips. As caixas organizadoras ajudam você a guardar tudo aquilo que definitivamente você não quer que apareça. Por exemplo, numa você pode colocar tudo que for eletroeletrônico, carregador de celular, cabos. Em uma outra você pode colocar todos os seus documentos. Mas não adianta você só colocar as coisas dentro da caixa. É importante você identificá-las para saber o que tem dentro. Tem muita gente que não gosta de perder a concentração enquanto está trabalhando. A minha dica é você ter uma bandeja e organizar nela um cantinho do café. Ali você pode deixar uma garrafa com água, cafeteira, xícara, copo. Assim você não precisa levantar no meio do seu trabalho para ir até a cozinha. Eu falei aqui sobre um monte de itens que você pode usar no seu escritório. Então na hora de escolher o acabamento de cada um deles, é legal você ter em mente quais são os principais materiais que você quer usar no seu home office. E aí, curtiu as minhas dicas para você dar uma turbinada no seu home office? Quem já se inscreveu aqui no canal sabe que também tem um vídeo que vai te ajudar a escolher cadeiras e mesas para o seu escritório. Se inscreve no canal, dá um like e até já! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.